Vamos falar agora a respeito de greve dos professores na rede pública municipal. A paralisação continua. Doutor Pessoa decidiu endurecer um pouco mais no diálogo com os professores, Tudia Brito. O prefeito revelou hoje, Joelson, que já autorizou a Secretaria de Educação a cortar o ponto dos professores que aderiram ao movimento grevista e ainda não retornaram à sala de aula. Esse clima de acirramento entre a Prefeitura e os professores que fazem parte do movimento continua. E hoje a gente acompanhou o protesto, a manifestação dos professores e também anúncios do prefeito Doutor Pessoa para a área da educação. Vamos acompanhar com Lídia Brito. O clima de tensão entre a Prefeitura e os professores em greve. O cerimonial da Prefeitura foi surpreendido com os manifestantes durante a assinatura do decreto que regulamenta a concessão do tempo integral definitivo. O evento iria ocorrer no centro de formação do bairro Marquês. Queremos uma negociação de saber como é que a Prefeitura vai pagar esse reajuste de 33,23% linear e a categoria só vai encerrar a greve quando o prefeito cumprir essa lei federal. Com a chegada dos professores, o prefeito Doutor Pessoa teve que mudar a rota do evento e a solenidade foi transferida para a Prefeitura. Mesmo com a mudança de local, a manifestação seguiu em frente ao prédio da Prefeitura. Doutor Pessoa afirma que já autorizou o corte do ponto dos grevistas. Eu autorizei o secretário de educação Noga para cortar o ponto de todos. O secretário Noga Cardoso diz que não há mais diálogo e que a Prefeitura não reconhece a greve. A Prefeitura está impedida de reconhecer a greve. No momento em que a Prefeitura reconhece uma greve, a Prefeitura está deixando de reconhecer a decisão judicial. Noga argumenta que a Justiça já decretou a ilegalidade da greve e sem acordo o movimento já passa de 136 dias. Se tem alguém descumprindo, se tem alguém se ausentando no ambiente de trabalho, essas pessoas que se responsabilizam pelos seus atos. Nós não reconhecemos essa movimentação de movimento paredista oficialmente na rede municipal de educação de Terezinha. Doutor Pessoa diz que a greve é um movimento isolado e diante do impasse assinou o termo que garante a concessão do tempo integral para 190 professores do município. Ora, um cidadão que se alfabetizou, começou a alfabetização com 15 anos, que hoje está assinando um decreto dando tempo parcial do professor para tempo integral definitivo, só Deus e o coração do prefeito para fazer o que eu estou fazendo na educação no município de Terezinha. Lídia, qual é então agora a tônica da prefeitura em relação a esse assunto, Lídia? É endurecer, Joelson, aí com relação aos professores que estão participando da manifestação. Então já tem essa autorização aí do prefeito Doutor Pessoa para que o ponto comece a ser cortado, ou seja, vai ser descontado as faltas na folha de pagamento dos professores. Vai mexer aí no bolso dos professores, é uma espécie de pressão, uma pressão que realmente pode fazer efeito, porque vai ser um desconto na folha dos professores que estão aí parados há 136 dias. Do outro lado, os professores colocam que não vão ceder a nenhum tipo de pressão por parte da prefeitura de Terezinha e que vão manter o movimento grevista. Eles colocam que estão aí reivindicando pelo seu direito e continuam, Joelson, a pedir, a cobrar da prefeitura a aprovação de um reajuste de 33%. Os professores não aceitam o reajuste que foi aprovado pela Câmara de Terezinha e eles buscam ainda um canal de negociação. Mas o secretário de comunicação, de educação, Nouga Cardoso, já disse que esse diálogo foi cortado. Segundo ele, como há uma decisão da justiça que coloca, Joelson, a greve como ilegal, a prefeitura não vai mais negociar com os grevistas. Agora a prefeitura vai tomar as medidas para tentar retornar as aulas dentro da normalidade, principalmente das escolas em que há uma maior adesão de professores ao movimento.